Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo E, rapaz, o menino não teve paciência Saiu lá de Londrina pra vir aqui ver a moto dele, rapaziada Você acredita? Ó, a motinha dele tá aqui, ó Ó, a moto aqui do Miguel Falei pra ele que a moto vai demorar um pouquinho Que vai fazer aí uns trampos meio demorados Que é uns trampinhos meio embaçados Então o motorzinho dele aqui tá saindo devagarzinho, rapaziada, ó Aqui também tá o motor do Mike Aqui a gente desmontou o motor aqui pra trocar O eixo do pião tá aqui, ó, tudo mordido E o menino tá ali, rapaziada Vamos ali, vamos ali ver o que ele tá achando do projeto dele aí O que você tá achando da moto aí? Mano, oi, 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 oi Nós não sabemos o que nós achamos? Nós não soubemos ainda o que nós achamos, ó É? Mano, a motinha tudo tá vindo com a moto Mas você não teve paciência, você veio pra ver a moto mesmo, hein? Você não solta o vídeo da moto, pô? O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, né? O cara não trouxe o vídeo Eu vou lá ver, mano, acho que os caras devem ter vendido a minha moto É, isso mesmo a minha moto Falei pra cá, chequei aqui e me surpreendi, mano Top Gostou da oficina? Tá em reforma aqui, ó, pode ver que a gente vai fazer a loja ali, né? E... E tem... Falei pra galera, tem um equipamento novo que eu ainda não revelei Não revelei o que que é É uma máquina nova aí Teve bastante gente que acertou nos comentários Mas teve bastante gente que errou Teve uns que acertou, tem uns que errou É, mas já teve uns acertos já Da máquina Não dei nenhuma dica Nenhuma dica Se der uma dica, o nego já vai acertar, né? Não tem nem a dica que der Não dá pra falar que... Não tem... É, não tem como Rapaziada Eu vou ali mostrar pra vocês Eu vou ali pra mostrar pra vocês o lugar que ela vai ficar Pode ser a dica Será que já vai regar? Já vai dar na cara Se eu mostrar o lugar, vai dar na cara? Já vai dar na cara, não vai não, rapaz Eu fico ansioso, o povo fica mais doido ainda, meu Então, mas é igual isso aí Vamos ali mostrar um pouco a moto do Miguel Como que tá a moto do Miguel ali Vamos lá, Miguel, mostrar, ó A moto tá assim, ó Desmontada até o talo Tá aqui, rapaziada, a moto dele, ó Cadê os... Ah, ele trouxe uns pneuzinhos pra pôr, viu, galera? Olha aqui os pneuzinhos, ó Ó Ó, os pneuzinhos aí, zero 2.50 Dois pneuzinhos Olha o sabendo dessa moto aqui Olha aqui Que é o motor Twister Olha isso É, tá, o cara mandou fazer assim Ele quis negócio grosso Tá aí, ó É igual do grosso Motorzinho aí De Twister Vai dar 320 330 cilindrados Alguma coisa assim Filé do boy Aqui só tem bagulho louco, meu Tão vendo, né Aqui só Conta nos dedos Quantas motos originais Você tá vendo aqui agora Original Só essa é a Broiz aqui Não é É 170 cilindrados Não, é 170 a Broiz Mas, então não tem nenhuma Ó, a Broiz 170 Essa aqui também é um motor Twister Ah, achou uma A 99 do Mike É do Mike também Essa aqui, ó Essa é do Mike? É do Mike também Ele trouxe também Ah, ele quer que dava só um talentinho Não quer puçar aqui Ele vai deixar pro pai dele andar Ele falou Mike, pode deixar que eu vou puçar Nela sua É, já colocou na sua Ô, Miguel Não sai Não sai A moto mais forte da loja Que vai ter Vai ter essa daqui, ó Essa aqui? Essa daqui Vai ser mais ou menos aí Umas 800 cilindrados A gente vai montar nela Pô, que coisa bonita Essa é aquela Vai ser as mais fortes E depois você vê 300 lá Vai ser de 300 Nossa, eu conheço o Edson dessa moto Era um senhorzinho, né? Cabelo branco Era daqui de São Paulo ainda É, ele é Ah, não é bem senhor Mas ele é o mecânico do meu carro Ele que mexe com o meu carro É? É É o Adriano Ele que mexe aí com todos os carros que eu tenho E ele que faz uma versão O cara é mecânico zica, top do galá Ele corria lá em Londrina Corria, eu já vi maravilha É, o motor travou o último No último No último rolê No último rolê que ele foi Em Birigui que teve agora Aí o motor travou e ele caiu Aí ele vendeu a moto pra mim Ela tá com o motor Twister também Era montado 84 com um pino de 2 aqui É, 84 com 2, vai dar 300 mil grada É top, né? É top, né? Pessoal, vou mudar a cor dela aqui Eu peguei a alaranjada Esse alaranjada aqui Eu vou levar lá pro bochecha Passar pra vermelho Ah E esse 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 branco aqui vai ser amarelo Então vai ser amarelo Vermelho E preto É a cor da loja, né? Tá aliviadinho, mano? Até as rodas aliviadas Tupi, e as rodas eu vou Pintar de preta também As rodas vai ser pretas Tá alto demais É Mano, você já mostrou Filha do boi Você já mostrou Fez ação Mostrei No vídeo Não, mostrei só lá De que nós fomos pegar no Paulinho Mostrei lá Até um kick shift Rapaziada Nossa, que desmota Rapaziada, dá uns tiros Vamos ali mostrar pra rapaziada O seu cilindro O que você tem, seu? CVI Mas tá sem CVI? Não, aquele CVIzão Mas pode fazer Ah Mas depois Mas depois dá pra nós instalar lá também Eu deixo o original por enquanto Depois nós instala um CD e multi-scan Pode ser também, fechou Aquele que dá pra regular pelo Pelo celular Pelo celular, né? Então é isso aí, rapaziada Vou mostrar o seguinte pra vocês dele agora Vamos lá mostrar o seguinte Ó, tá aqui a carcaça dele, ó Gabriel, né? Gabriel? É, escreveu Gabriel, hein? Pensou? Gabriel, ou não vai? Tá louco? Oxi Não é Gabriel? Não é que não Rapaziada, você escreveu Gabriel mesmo? É, você foi ouvir que era Gabriel? Vixe, marido Mostra aí pra nós ver Não, mas depois eu vou Ah, pegadinha do malandro, rapaz Isso aí, rapaziada Ficou da hora Outro giro Miguel Ó Filé do bom, hein, rapaziada Dá um cilindrinho A gente fez aqui Pra prender, né? Que é esses dois 10 aqui, ó Os dois 10 aqui Que vai prender aqui na carcaça Essa é a carcaça dele Essa Todos esses que você já viu, hein? Que esse aqui é o motor de 15 e 22 cilindrado Que futuramente vai estar saindo aí Então, essa daqui é a carcaça dele, rapaziada Só fazer o encamisamento agora Fazer a retira Que vai ficar assim lá na moto, ó Olha que da hora que vai ficar Olha, vai ser de lado o nome ainda É, de lado, vai ficar de lado, ó Que top, mano Nossa, que curtir, velho Miguel e autogiro Da hora demais Ele é do boi, né? E o pistãozinho Olha aqui Pensou um pistãozinho desse, meu? Nem cabe no bloco do negócio Rapaziada Vai ficar filhando, vai, Miguel Você tá ansioso pra andar nessa moto? Como não? Não, eu vi sua ansiedade Só de você sair de 200km de Londrina Pra vir pra cá Eu falei, mano Esse bicho tá ansioso Tá ansioso, não tá o homem? Tá, mano 200km, o cara veio só pra ver a moda dele, meu? Só pra ver o estado Só pra ver É que faz uma semana que eu não postei vídeo dela, né? E o cara falou Fica preocupado, né? Alguma coisa aconteceu A gente veio pra conhecer o que tem desses caras, mano Mas da hora, né? O que você achou? Top, né? Grande demais Top Graças a Deus Hoje a gente tem tudo A gente Sai o motor do zero aqui A gente Da parte de solda De torno De retífica Sai Sai esses Como que chama? É o Frank, né? Sai esses Frank aqui, ó Esse Frank Stein Esse daqui vai dar um pouco de trampo, rapaziada Esse daqui vai dar trampo, rapaziada Eu acho que é um dos maiores cilindrados Mostrado no YouTube Tipo assim, deve ter É o maior, eu acho Acho que não tem nem um motor assim De titã Motor de CG Com mais de 500 cilindrada Pode ter Mas mostrado assim Ao vivo Pro Brasil inteiro Eu acho que esse vai ser o primeiro No motor assim Na carcaça de uma CG, né? Pistão de caminhão No motor de titã Quase isso? Pô, o tamanho desse aqui, velho Cê tá doido É grande Grande demais Só a camisa aqui Pesa o peso do motor Olha a camisa É da hora, rapaziada Então Agradecer o Miguel aí pela visita E Semana que vem Ou Semana que vem Ou na próxima A gente vai lá Levar a moto E vamos ver O mais legal é ver a reação Do cara andando na moto Olha, eu fiz a reação Do Mike andando na Today E a reação do Roma O Roma, ele já chegou Ele pegou e mandou a mão Que quase virou pra trás O Roma é doido O Roma é doido Quase virou pra trás Mas ainda bem que ele sabia empinar Já pisou no freio E a moto voltou Rapaz Rapaziada Então É isso aí Hoje foi a visita aqui do Miguel Ele veio ver como que tá Afinada a moto Ainda tá viva ainda Tá quase saindo Hoje a gente vai fazer esse camisamento Hoje a gente vai fazer até uma boa noite Ah, quando a gente pega trampinha assim Que nós geralmente não faz depois do horário Aí é só depois Até meia noite No ano da manhã Ela tá aqui E a mulher lá em casa Porque tem um tamanho brava Normal Rapaziada Então é isso Ó Se inscreve Deixa o like E a gente rumo aos 500 mil inscritos Quase É Agora falta mais 100 mil pra chegar nos 500 Dá perto Dá perto E o Miguel acabou de bater Um milhão de inscritos Demorou, Miguel? Mas qual que é Qual que é Tipo assim Qual que é Qual que é A sensação A sensação de ter um milhão de inscritos É boa É muito boa Porque ficou assim É top, né É só de Tipo Um milhão de pessoas Que já te assistiram E gostam do seu conteúdo É Isso que é muito gratificante Então E é igual pra mim Tipo assim 400 mil pessoas hoje Gostam do nosso serviço Olha, já não é gratificante Nossa, é da hora Top demais Onde é que eu chegar Um milhão Rapaz Eu vou ter que Acho que vou ter que Fazer um sorteio Da CB300 Ali Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão Vou sortear a CB300 Só pros inscritos Só pros inscritos Rapaziada, então é isso Valeu, é nóis Até o próximo vídeo E tchau Música